Fala rapaziada, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E mano, hoje eu tô pensando em fazer um vídeo que eu já fiz um tempo aqui atrás do canal E eu quero tentar fazer de novo, tá? Ó, eu tô indo agora lá pra casa do Reinaldinho Sem ele saber, tá? Ele não sabe, ele não faz ideia que eu tô indo pra lá Inclusive a galera da produção lá também não sabe que eu estou indo pra lá A galera que tá gravando lá hoje não sabe que eu tô indo pra lá Então assim, a ideia é eu chegar lá de fininho assim E observar o que eles estão fazendo lá durante 24 horas, tá? Então o título desse vídeo é alguma coisa disso, tá? Passando 24 horas na casa do Reinaldinho, invadindo a casa do Reinaldinho Alguma coisa assim, porque essa é a ideia que eu tenho aqui pra fazer, tá? Vamos ver se vai dar certo, eu vou tentar O banho aqui lá é grande, então dá pra eu me esconder E eu sei alguns pontos interessantes pra gente se esconder Pra isso, tô indo pra lá agora, por isso que eu comecei esse vídeo aqui Pra eu poder explicar em voz alta e tudo mais Porque quando eu chegar lá, mano, pode ser que eu nem consiga falar em voz alta mais Porque senão, eles vão acabar me vendo lá Vão acabar vendo meu esconderijo, vendo onde voltar e tudo mais, entendeu? Tô levando minha mochila também Com algumas coisas que eu preciso Porque como eu vou tentar passar o dia inteiro lá Virar a noite lá também e tudo mais Eu preciso de mantimentos e coisas pra mim, né? Então, enfim Tô indo pra lá, vamos lá Deixa o like, se inscreve no canal E é isso, mano Bora comigo E vamos tentar invadir a casa do Reinaldinho agora, vem? Rapaziada, é o seguinte Cheguei aqui já No condomínio do Reinaldo Tô chegando na casa dele, tá? Então, agora vai começar o momento mais tenso Porque eu vou parar o carro Eu vou ver se eu paro o carro na rua mesmo, tá? Porque se eu parar lá na garagem dele Não faz sentido, né? Ele vai vir meu carro E vai falar Pô, o Brenner tá aqui em algum lugar, tá ligado? Não faz sentido eu parar dentro da garagem dele Então, vou parar o carro na rua E vou subir a pé mesmo, tá ligado? Vou subir pra casa dele a pé mesmo E, mano, vamos ver Eu não faço ideia de quem tá lá, tá? Pode ser que esteja cheio de gente lá Que seja mais difícil pra mim Ou pode ser também que, tipo assim Não tenha muita gente lá Que esteja só ele Sei lá, no máximo Algum funcionário lá Sei lá, mano Vamos ver como é que vai ser Vamos ver se a gente vai conseguir fazer esse negócio aqui agora Passeada, passeada, olha só Não sei se vai dar pra vocês verem Mas acabou de entrar alguém ali Olha, ó Tá subindo, tá vendo? Eu acho que é a Larissa, mano Deixa eu ver se ela vai aparecer ali Olha lá Não sei se vocês vão conseguir ver, mano Mas acabou de subir Então, assim Eu já vi que não vai ser só o Enalto, tá? Acabei de estacionar o carro aqui E vi Ela deve ter vindo de motorista de aplicativo Acabei de estacionar o carro E já vi ela descendo de um carro ali Entrando na casa do Enaltinho, mano Então, assim Hoje, provavelmente Deve ter gravação, tá ligado? Enfim Ela já subiu? Já, ela já subiu Vamos lá Minha hora de subir, mano Minha hora Mano Deseja sorte aí, mano Tomara que isso seja Pronto O carro tá aqui, quietinho Eu estacionei aqui no lugar, mano Que, tipo, tem outros, ó Tá vendo? Tem outros carros estacionados também Então, assim Não vai nunca perceber que esse aqui é o meu, né? Não faz sentido Rapaziada, olha só Deixaram o portão aberto Eu vou aproveitar e vou entrar Eles deixam o portão aberto normalmente Porque vai chegar mais gente pra gravar, entendeu? Então já deixaram aberto E olha ali Quem já tá me vigiando? O Simba, mano Simba já tá de olho Calma, Simba Sou eu, tá? Sou eu Breno Relaxa, tá? Não precisa fazer barulho, mano Não tem ninguém na varanda também, tá vendo? E aqui na frente também não Vamos subindo esvagarzinho Porque se aparecer alguém do nada Já vai me ver de cara, tá ligado? Pode muito bem ser o Enal Olha só Mas só daqui Eu consigo ver tudo lá em cima Pelo visto não tem ninguém ainda Calma Olha, olha ali Tem gente ali Vocês tão vendo? Vocês tão conseguindo ver? Isso daqui é uma pessoa Meu Deus Não tem que passar pra lá Tá Não tem que passar pra lá Tá Não tem que passar pra lá É Não tem que passar pra lá Nossa senhora, tá difícil. Mano, vocês não tem noção. Eu não sei como que eles não me viram agora, de verdade. Meu Deus do céu, não tem lugar. Eu ia pro estúdio, né, que é ali embaixo, e vocês viram que tem gente ali. Tem uma maquiadora, maquiando alguém ali e tal, fazer algum centro e tal. E, tipo, no que eu subi, tem mais duas pessoas. O Reinaldinho, não faço ideia de onde tá, tá ligado? Deve tá lá no quarto dele, mas como é que eu vou passar pro quarto dele sem que ele me veja? Porque a ideia é invadir a casa dele. Isso aí, eu já cumpri. Consegui cumprir, invadir a casa dele. Agora, e daí eu tenta passar a noite aqui, né? Não sei se vai dar muito certo, não. Só se eu passar a noite aqui nesse banheiro. Esse banheiro aqui é como se fosse um banheiro, tipo, um lavabo, tá ligado? Da área de fora. Eu acho que ninguém vai ter que tomar. Acho que ninguém vai. Dá pra eu passar o dia aqui tranquilamente, tá ligado? Meu Deus do céu. Sério, agora eu fiquei meio assustado. Tá, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou sentar aqui no toalete aqui e vou tentar te atirar minha mochila. Vou tentar já... Ah, é... O que que você tá fazendo aqui? Dentro do banheiro. E como que você não trouxe ninguém desde aqui? É... É porque eu precisei usar o banheiro. Ah, mas nem era que você tá aqui hoje? Não, não era? Não. Hoje a gravação é eu, o Reinaldo e o Luiz da produção. Talvez só a Aninha que vai... É, eu acho que eu acabei... Você tá falando sério? Sério, você levantou no sacanatoa. Tá, Larissa, tá? Vou confessar então. Era pra eu passar o dia aqui inteiro, entendeu? Espionando vocês vendo tudo que vocês estavam fazendo. Ah, perdeu cedo, né? É, perdi cedo, né? Era pra eu pelo menos passar... O único banheiro que a gente tem pra usar, você vai se esconder nele? Larissa, mas tem banheiro lá dentro da casa, vários banheiros. É, mas você sabe que a gente fica gravando aqui em cima, fora da casa. O banheiro que a gente mais usa é esse, né? Ah, meu Deus do céu, mano. Aí quando você vê, você vai se esconder aqui dentro. Você deu muito mole. Você veio aqui pra quê? Pra usar o banheiro? Eu preciso do banheiro e... Dá licença, por favor. O que é isso? Bem apertado. Tá, mas... Vai usar o banheiro. Meu Deus do céu. Acho que não deu muito certo, não. Deu muito certo, não. Acho que esse plano já deu errado logo no início dele, entendeu? Enfim, eu vou tentar fazer ele de novo outro dia. Consegui invadir, né? Que a missão principal era invadir, conseguir invadir. Então, o primeiro passo foi cumprido. O problema é que eu não consegui passar o dia aqui. Mas tudo bem, não tem problema, amor. Deixa o like pela tentativa. E se você quiser que eu tente pela segunda vez. Eu vou falar até mais baixo pra parecer não escutar. Se você quiser que eu tente de novo, deixa muito like. Se inscreve no canal, tá? Que eu posso tentar passar o dia aqui. Mas invadir, pelo menos, eu consegui. Sem ninguém me diga. É isso. Deixa o like, se inscreve no canal. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri